Música Caros alunos, gostaria de falar um pouco sobre o florescimento da chamada onda romântica que ocorre na Europa do século XVIII e XIX. O romantismo na literatura é apenas mais um dos campos onde essa onda se espraia. Para entendermos melhor esse movimento, leve em conta três grandes mudanças de pensamento. A primeira delas está ligada à valorização do sentimento e das emoções. Você escutará muito a palavra subjetividade quando falarmos na estética romântica. Subjetividade ou pessoalidade significa, resumidamente, a valorização do eu, das experiências individuais e daquilo que está associado ao sentimento pessoal. Essa valorização do subjetivo nasce e se fortalece junto da burguesia e suas conquistas econômicas. O homem deixa de ter seu valor associado à linhagem nobre, ao sobrenome e à sua casta e passa a valer pela sua nobreza de sentimentos, de valores, por suas qualidades emocionais, artísticas, intelectuais, entre outros. O artista, em específico, ganha papel de destaque, transforma-se em ser especial e iluminado, está para além dos outros homens, pois foi agraciado com o dom de traduzir sentimentos em suas obras. A segunda mudança de pensamento é a ideia de nação, de pátria e do sentimento de povo unido por uma mesma língua, um mesmo passado, uma mesma história e um mesmo lugar para morar. Trata-se da chamada pátria-mãe, aquela que se vive e se morre por ela. O sentimento de nacional une as pessoas de modo fraternal. Não à toa, os séculos XVIII e XIX são marcados pelo surgimento de vários dos grandes países europeus e americanos. Pense nos lemas das várias nações. Liberdade, fraternidade, ordem, progresso, unidade, justiça, Foram cunhados a partir de valores românticos. Por fim, tem o sentimento de crítica ao que não valoriza o sentimento, a subjetividade. Por conta disso, são exaltados a religiosidade, o folclore, os elementos sobrenaturais. Em contrapartida, são desvalorizados a razão, o saber científico, o dinheiro, as convenções morais e a discriminação social. Grave isto! O romantismo é a revolução do sentimento, é a apoteose da subjetividade. Os vídeos e as informações que teremos esta semana falarão um pouco mais sobre os acontecimentos que impulsionaram esta onda romântica. Associe as informações. Perceba como política, cultura e sociedade estão interligados. No caso das artes, veja como elas traduzem a mudança do pensar de toda uma geração, de todo um continente, de milhões e milhões de pessoas. Pense também nos ecos do romantismo, como ele pode ser percebido hoje. Hoje, em literatura, mais especificamente na literatura produzida em Portugal do século XIX, esses conceitos dividem-se em duas fases, que podemos chamar de primeira e segunda gerações do romantismo português. Na primeira fase, você terá acesso a textos que falam muito sobre Portugal, seu passado, suas histórias e lendas. A natureza é elemento constante. O tégio, o Atlântico, o Pacífico, os montes e campos portugueses, a população desses lugares, o falar tipicamente português. Veja como o passado é descrito com emoção e supervalorização. Na verdade, o romântico se apega ao passado e o idealiza, transformando-o em época perfeita. Aliás, idealização é uma ideia fundamental para os românticos. Ideal se opõe ao real. A criação literária dessa época passa pela necessidade de transformar o mundo com as cores do imaginário. Fugir do real garante que essa transformação será mais forte. Também na primeira fase, veremos o tema do amor, não mais o amor árcade, aquele ligado à serenidade e à tranquilidade. Agora, o amor é passional, é desmedido. O eu lírico fica entregue a uma mistura de prazer e dor, pois amar é sofrer e experimentar o desequilíbrio da alma. A segunda fase acentua ainda mais esse desequilíbrio, daí o nome ultra-romantismo. Perceba como a religiosidade, o sobrenatural, a loucura, a doença e a entorpecência entram em cena para intensificar o sofrimento amoroso que, quase que inevitavelmente, termina em morte. Mais uma vez, a idealização vê na morte uma espécie de fuga. Com a morte, o relacionamento fica no plano do ideal. Não se concretiza e não corre o risco de perder o encantamento. Alunos, espero que estas informações tenham ajudado. Ao fazer as atividades propostas para esta semana, tenham em mente as noções aqui exploradas. Repito, pensem no subjetivismo, na emoção, no exagero, na necessidade de fugir do real e das convenções sociais, além do valor que se dá à natureza e à chamada cor local. Abraço grande e bons estudos!